Fala aí galera do Youtube, beleza, quem tá falando aqui é o Mario Games, e aí galera, como é que vocês estão? Firmeza? Tudo tranquilo? Já de cara, primeira dica pra você hoje, passe na loja PSN Games BH e confira preço de games cabulosos Onde você com certeza vai encontrar o game que você quer jogar, e quem sabe aí trazer para o seu canal no Youtube, beleza? Jogos super baratos lá, link na descrição, dá uma conferida, firmeza? Vamos que vamos! Bom galera, como vocês podem ver, estamos de volta aqui na série, essa série Tomb Raider cabulosíssima Já tô vendo aqui uma fumaça muito louca aqui em cima, vamos dar um Steam Beaker Blat ali ó, pra explodir Vamos explodir, e o que acontece? Eu gravei, e não gravei, hahaha, eu gravei o áudio, porém não gravei o vídeo Eu sou muito esperto, uhul! Eu acendi todas essas mandingas aqui ó, tá ligado? Esses bagulhos aqui, ó, um, dois, três, aí ali ó, onde tem aqueles barris ali, tinha uma parada ali que pegou fogo Aí eu vim correndo, 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 pulei, agarrei aqui num bagulho que tem aqui, que é pra justamente isso, agarrar mesmo E vim nesse pedacinho aqui ó, onde eu saquei a tumba Bem, era isso, o episódio anterior, só que eu levei um tempo pra conseguir fazer o puzzle, porque eu não tava conseguindo enxergar Não sei se vai dar pra gente ver assim ó, não, deixa eu pular pro outro lado lá, e tentar pular pra cá O senhor Mr. Luizinho me chama na hora que eu estou gravando, esse senhor Mr. Luizinho Agora eu não posso lhe atender, meu querido amigo, eu não posso lhe atender agora Daqui a pouco eu lhe atendo no Skype Olha lá galera, ali ó, como vocês podem ver, onde eu tô tacando essas flechas É aquele tipo de parede que eu posso, acabou minhas flechas Que eu posso me prender, e assim consigo subir, beleza? Bom, firme, vamos se jogar daqui porque a Lara é forte Vamos ver se ela morre É, não morre né, porque ela é freneticamente louca Beleza, vamos voltar pro game então Vambora, vambora Vamos vendo aqui, vamos vendo aqui que vai dar Eu quero ver o que que vai acontecer, meu irmão, quero ver o que que vai acontecer Porque esse episódio tá muito louco Eu já comecei já dando essa estretagem de não conseguir Opa, ouço vozes Ah é, esse aqui, aquele pedaço que eu tava matando a galera sem dó, tá ligado? Que eu tava só nos headshots louco da cabeça Instinto de sobrevivência, enquanto tem um caminho para sair da floresta Vamos ver pra onde tá Ó, tem um bagulho ali Ouço lobos Ouço lobos Ouço lobinhos Bom, então aquilo ali não é pra isso Mais um na cabeça Aquele ali foi possível Opa, vamos pegar isso aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos pilhar esse maluco aqui Ainda tem uns caras conversando, mano Preciso saber onde eles estão Pra ir na surdina E matar como se não houvesse amanhã Porque eu sou muito matador, tá ligado? Olha esse aqui, ó Ai caraca, para o cavalo de Troia Ai, a câmera Tiro na cabeça Beleza É porque tem muita gente, tá vendo? Tem um acampamento aqui pra gente parar o game Mas eu tô com medo de parar o game E os caras me pegarem Vamos ver É perigo acampar, tá vendo? Não pode ser enquanto houver inimigos É, vamos ver se consigo pegar mais alguém Ó, tem mais um aqui Mais um na cabeça Nossa, mano Eu tô muito cabeceador Porra, cabeceador é foda, mano Nossa, tem gente aqui em cima, mano Vai, 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 vai Vamos vazar, vai, vai Porra, fiquei preso na árvore Caraca Ai, que que existe, Lara? Porra Assim, ah, vou morrer Sua desgraçada Filho de uma égua Porra, mano Aí tá difícil Aí fica difícil Eu tentando aqui Só na remocosa aqui Agora tem 5 milhões de pessoas atrás de mim Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ninguém vivo até onde não existia, nego Morri Puta que pariu Foi mal Pô, que ódio Fiquei preso na árvore Mano Aí morri Aí, voltei tudo Porra A voz da consciência me disse uma coisa muito importante A Lara gosta de um pau É verdade Que safadona Toma, maluco Toma Chupa essa giromba aí na tua cara Desgraça Que raiva Que raiva que eu fiquei agora, mano A gente tava indo tão bem A gente tava indo muito bem Pra morrer assim De bobeira Ainda tamo Tamo voltando aqui Ativo, né Tamo indo bem Só com tiro na cara Tiro na cabeça O bagulho tá doido Vamos ver se eu consigo parar agora Ah, então conseguimos Bom, galera Conseguimos parar aqui no acampamento Depois dessa morte que Me deu ódio Mas tá bom Paramos aqui no acampamento Não se esqueçam de deixar aquela avaliação aí no vídeo Pra dar aquela moral E a gente tá junto Beleza? Porque Aqui no canal O bagulho é louco É isso aí, galera Fiquem bem E até o próximo vídeo Valeu, falou E tchau E tchau E tchau E tchau